É agora ou nunca, sua última chance de comprar com IPI reduzido acaba dia 30 e a Chevrolet Desbrasa oferece um lote de Celta e Corsa em condições inéditas. É só dia 30 de junho, das 16 às 21 horas. Ligue e confirme sua presença. Chevrolet Desbrasa, Nojabaquara e Cambuci.